Fala galera, bom dia a todos, aqui é Magno Landa, vamos conversar um pouco sobre atitudes de pastores enganadores Certo? Estão dispostos a pensar um pouco sobre isso, então vamos lá Antes gostaria que você clicasse aí no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos Fizesse seu comentário, deixasse sua opinião, indicação para próximos, sugestões para próximos vídeos Inscrever-se no canal e indicar esse canal para seus amigos, caso você goste, obviamente Então vamos lá ao assunto Veja bem, durante esses dias, pastores políticos apoiadores do governo Bolsonaro Têm se manifestado a favor e de forma revoltada de uma rebelião contra os estados e os municípios No que diz respeito às ações de prevenção à pandemia Covid-19 Inclusive há deles que pedem a intervenção do exército Que o presidente da república convoque o exército e que intervenha na sociedade Quebrando o respeito às instituições Entendeu? A harmonia prevista na Constituição Federal Que inclusive é crime que outro dia levou um deputado à cadeia por uma incitação parecida Não igual, mas parecida Então a gente está falando, não está falando de pequenos pastores ou líderes religiosos Ali de um bairro distante, lá na periferia Uma pessoa de pouco conhecimento, ignorante A gente está falando de líderes expressivos Como o pastor, por exemplo, o pastor Silas Malafaia Como o pastor Marcos Feliciano E o líder evangélico ex-senador Magno Malta São três pessoas conscientes Não estamos falando de pessoas tolinhas Ou estamos? Então vem cá com nós, vamos pensar Será que é esse o papel da igreja Está querendo despertar animosidade nas pessoas E através de uma mentira Isso está correto? Então veja bem Além da convocação Do solicitação que o presidente faça a convocação do exército Que vai lá, descumpra aquilo que está determinado E pacificado pelo Supremo Pelo Supremo, certo? Superior Tribunal Federal Que é uma pura ação antidemocrática De pessoas que não sabem respeitar o jogo Que querem atropelar Isso é ditadura, isso é antidemocrático Então, com certeza São comportamentos anticristãos Jesus sempre foi claro Dai a César o que é de César Dai a Deus o que é de Deus Está certo? E esses líderes estão de forma macabra Demoníaca, revoltada São pessoas de expressões de revolta De ira Certo? E que Infelizmente Utilizam do engano Para tapear as pessoas mais simples As pessoas que não tem muito conhecimento E a maioria da população brasileira Quando eles dizem Vem a público nas redes sociais Dizendo que a igreja brasileira Está sendo perseguida E que temos que fazer alguma coisa Mentira! Não tem igreja sendo perseguida Não que eu saiba Eu sou cristão também Não vejo a igreja sendo perseguida O fato é que Existem as medidas de isolamento social Que valem para todos Para igreja Teatros Bares Tem que valer para todos Ou vale para todos ou não vale A igreja não faz parte Da economia essencial Embora ela seja Super importante Para a sociedade Para o indivíduo Se espiritualizar Mas a igreja tem que fazer Parte disso aí Tem que colaborar Tem que dar exemplo Tem que dar exemplo Do cristandade Não de revolta De ira Não foi essa A imagem de Cristo A imagem do Cristo Que eles fabricaram sim Que é um anticristo Ovelha de Cristo Que conhece a voz de Cristo Não vai entrar nessa onda De revoltado De antidemocrata De pessoas ofensivas De pessoas sem amor De pessoas sem compaixão Não é esse o caminho, gente Acabou Vamos pensar Usar a cabeça Todas as vezes que a igreja Se envolveu Com o Estado Só dá merda Vocês lembram lá da igreja Lá no início Lá no princípio Aquela comunidade bonita Em que todo mundo Compartilhava das coisas Um dava ao outro Distribuíam E assim por diante Uma comunidade exemplar Lá no início Da igreja cristã Aí depois Quando veio Constantino Que tornou a igreja A religião oficial Do Estado E ele mesmo Se converteu Ao cristianismo Aproveitamento político Igual Bolsonaro fez Igual Haddad Tentou fazer E assim por diante O político Utiliza a igreja Gente Certo Eles não estão lá Porque acham bonito Não Bolsonaro não acha bonito Igreja não Haddad também não Lula também não Que Lula inclusive Chegou a dizer Que os pastores Inclusive Malafaia Que fazia parte Do grupo dele na época Então estão todos No meu bolso E a gente pode dizer Que é mentira Os pastores aí Da Universal E de outras Que vendem Jesus Por 30 moedas Você está entendendo? Igreja Quando se junta Com o Estado Só dá merda Então quando A igreja se juntou Com o Estado Lá no período Na época de Constantino Aproximadamente 400 depois de Cristo Deu merda Acabou com a comunidade Cristã Sabe o que aconteceu? Chegou lá Na Idade Média A igreja Totalmente diabólica A igreja Era mais satânica Do que o próprio satã Não é mentira não É verdade Olha Acompanhe a história Veja o comportamento Lá da igreja Na época medieval Existia dois grupos Militares Os guerreiros Os templários E Qual era o nome do outro? Era Os cruzados Templários e os cruzados Um em nome de Cristo O outro Em nome da igreja Certo? Os dois fazendo merda E Não tinham o que fazer Em busca de entretenimento E usavam o nome de Deus Para suas safadeiras Para seus crimes Então estupravam mulheres Crianças Todo mundo Roubavam Destruíam cidades Eram sanguinários Em nome de Deus E Deus na verdade não Porque Deus não comunga Com esse tipo de comportamento Isso é corrupção Isso é Demonismo Isso é safadeza A igreja Tem que se posicionar Politicamente Para instruir as pessoas A serem críticas Mas não serem partidárias Ou se envolverem com o Estado A igreja tem que dar exemplo A igreja tem que ser luz Tem que ser exemplo De inteligência De amor De ação Que construa a sociedade Não que destrua A sociedade Então veja o comportamento Desses pastores Vejam Em que Eles se parecem Com a figura de Cristo Leia lá os evangelhos Por favor Se você já leu Leia de novo Leia dez vezes Se precisa E compare A imagem Desses pastores Ricos Com o dinheiro Da igreja Certo? E compare Com a imagem De Cristo Em que Eles são semelhados Liga-me Por favor Então Como eu disse Só dá Em merda Quando a igreja Se junta com o Estado E hoje Não tem sido Diferente Tá certo? Ah A igreja Tá se juntando Com Tá apoiando O presidente Ou seja Quem for Presidente Lula Ou O Bolsonaro Tanto faz Tá apoiando Porque Em busca Das pautas Conservadoristas Por favor Gente Quando a gente Busca Fazer com que A fé Se torne lei Nós somos Antidemocráticos E somos Contra os princípios Cristãos O que é que A Bíblia Sagrada Diz? Que o Espírito Santo Convence E não Obriga as pessoas A fazerem O que ele quer Ah A pauta Homossexual Da família Certo? Isso é Não vou entrar No mérito Se é certo Se é errado Estou falando No âmbito Cristão No âmbito Das igrejas Evangélicas Cristãs Certo? Então Sendo assim Seria a base Do convencimento E não Da obrigação Pode Constranger As pessoas Ou obrigar As pessoas A viver A sua fé Certo? A questão do aborto A gente sabe Que Uns são a favor Os outros contra Os outros mais ou menos Dependendo da situação Do contexto E assim por diante Certo? Mas a gente não pode De forma universal Tentar tornar O pensamento da igreja A fé Aliás A fé da igreja O pensamento da igreja Em dogma Em lei Não pode Não pode Não é esse o papel da igreja A igreja tem que se posicionar Sim Dar a opinião dela Seja ela Qual for Que a sociedade aceite Que não aceite Ela tem direito De ter que dar a democracia E dar a opinião dela E tem que ir lá E manifestar a opinião dela Certo? Tentar convencer As pessoas Do bem que ela acredita Da mensagem de Deus Que ela diz trazer Mas uma vez Que ela tenta Obrigar as pessoas Então não é convencimento Nada tem a ver Com o Espírito Santo Isso é Demonismo Principalmente quando Pastores Aliados ao Estado Certo? Defendendo Partidarismo Grupos políticos Sabe lá Deus Por qual interesse Certo? Tentam Enganar as pessoas Por exemplo No caso citado Dizendo que Os estados E os municípios Estão Perseguindo igreja Mentira E eles sabem disso? Se fosse uma coisa Inconsciente Mas uma coisa Consciente Isso é safadeza Isso é demonismo Gente Por isso que Jesus Disse Olha Cuidado Que muitos Virão em meu nome Jesus disse As ovelhas Minhas ovelhas Conhecem a minha voz Escutem a voz De Cristo Gente Leia os evangelhos Veja como Jesus era Como é que esses caras são Todos ricos Com dinheiro da igreja Bem assalariados Você está entendendo? É um Cristo novo Que eles pregam Não é o Jesus Lá da história Não É um Jesus Inventado por eles Tem que ter cuidado Para não ser Manipulado Por esse tipo de gente Isso sim É a Babilônia Que os evangelhos Na década de 90 Interpretavam Em relação A igreja católica Diziam que a igreja católica Era a Babilônia Do apocalipse A Babilônia Do apocalipse É isso aí Gente Essa mistura De igreja Com o estado A igreja Repito A igreja tem o papel De orientar A como votar bem A ser crítico A ler A estudar Certo A pensar Os políticos Ver se o cara É corrupto Se não é corrupto Certo E não fazer vistas grossas Por exemplo Com o Nix Lorizone Ou com os atos De corrupção Cadê Malafaia Criticando o Bolsonaro Na proteção dos filhos dele Ou de Lula Na época Que ele apoiava Lula Você está entendendo? Então Não dar certo Essa junção De igreja Com o estado Isso só dá Em merda E não existe Esse negócio De igreja E conservadorismo Lembre-se disso A igreja tem a obrigação De pregar a sua fé E não de impor A sua fé Isso não é cristianismo Isso é satanismo Satanismo A igreja Apoia o governo Porque o governo Fez a manipulação política Para que a igreja Tivesse perdão Das suas dívidas Que bom Que seja perdoado Mas é importante Lembrar Que a igreja Não perdoa Quando às vezes A pessoa Não tem o que comer Deixa de pagar o dízimo Ah é ladrão Roubou a Deus Mas a igreja Mas a igreja Não quer pagar o dízimo Dela Que são os impostos Equivalente Aos impostos Tem que dar exemplo Tem que dar exemplo Ou vai roubar o estado Também Isso não é roubar Não paga E depois busca Apoio político Para não pagar E é dinheiro Que iria beneficiar A sociedade A igreja Tem que dar exemplo Entendeu? Então se o Se o Cristão Que paga lá O seu dízimo Tem que ser fiel A igreja também Tem que ser fiel Dá acesso Que é adcesa E adeus Que é de Deus Lembre-se disso Tá bom? Fique Preste bem Atenção nisso E não caia Nessas mentiras Se você quer ver Um exemplo Ó Tem um Tem um filme muito bom Certo? Um filme muito bom Tem uma Marte Marte Lutefim Certo? Líder cristão negro Lá dos Estados Unidos Ele tem um discurso De paz Vamos Lutar contra Mas De forma Pacífica Com paz no coração Sem causar Animosidade Nas pessoas E sem mentir Isso é liderança espiritual Sem mentir Certo? Mas o semelhante a ele Você Tem lá no Youtube O filme de Mahatma Gandhi Hindu Com princípios cristãos Semelhantes Ao Martin Luther King Certo? Dá uma olhada lá no filme São quase 3 horas de filme Você se arrepia Do início ao fim Quando o camarada Larga tudo Por amor A sua Ao seu país E era respeitado Pelas religiões Contrárias Como os muçulmanos Por exemplo Quando ele Ele dizia Só vou comer Quando a guerra acabar Os muçulmanos Muçulmanos Paravam a guerra Certo? Em respeito A Mahatma Gandhi Isso é líder Ele atravessava um país Do tamanho do Brasil Que é a Índia A pé A pé Pedindo prato de comida Um e a outro Para ir parar uma guerra Lá do outro lado Aqui nossos pastores ricos Que para pegar Numa determinada cidade Cobram uma fortuna Certo? Avião Hotel cinco estrelas E tudo mais Certo? Eles ficam provocando Animosidade nas pessoas Rapaz Por favor Então Vamos lá gente Não vamos cair nessa Vamos pensar A coisa Certo? Fugir desse cristianismo Que não é cristão Viu? Isso aí não é cristão Olhe para a figura de Cristo Isso sim é cristianismo Tá bom? Um abraço Deus abençoe a todos